Até junho, quem visitar o Museu do Futebol em São Paulo vai poder conferir a exposição Libertadores, paixão que nos une. A exposição explora as particularidades do campeonato e faz com que o visitante se torne um espectador de cada época da competição. A Libertadores tem tudo a ver com a história do futebol que é contada aqui no Museu do Futebol. Para nós brasileiros, a Libertadores e também para todos os povos da América Latina, a Libertadores é uma paixão que une, é uma taça que todos cobiçam ter na sua sala de troféus. A exposição fica aqui no térreo do Museu do Futebol e tem alguns espaços de interatividade para os visitantes, como esses tablets em que você pode conhecer um pouco mais da história de cada país que participa da Libertadores. E que tal receber no seu e-mail uma foto com a camisa de algum dos clubes que disputam a Libertadores? A exposição é interativa, tem vídeos, tem quiz para os fãs do futebol testarem seus conhecimentos, traz uma série de fotos e imagens que ficaram gravadas na memória de todos os torcedores. Até o piso da sala compõe o ambiente. Os adesivos são fotos e curiosidades da competição. Essa é a primeira vez que o Museu do Futebol recebe uma exposição organizada por profissionais de fora. O resultado é algo muito próximo do que os visitantes encontram nas outras salas, mas nesse ambiente só se fala de Libertadores. Quando for desmontada em São Paulo, a mostra vai passar por mais duas cidades brasileiras. A mesma exposição será exposta em Belo Horizonte, no Museu do Futebol Brasileiro, no Mineirão, quando o Mineirão estará completando 50 anos e também irá para Porto Alegre no final do ano. Essas cidades foram escolhidas por terem representantes na edição 2015 do campeonato. O ingresso do museu custa até R$ 6,00 e fica aberto de terça a domingo, das 9 da manhã às 5 da tarde. Felipe Bacarim, para a Rede Vida de Televisão.